Lembra de mim, Alan? Tu foi o meu aniversário. Obrigado por tudo. Parabéns, Fefe. Felicidades, tudo de bom. Olha lá, achou! Pim, pimenta e o Yoda! Fênix, caiu com o Yodão, mano! Caiu com o Yodão! Não, 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 não! Só que eles são pro player, Fênix! Não, não, não! Não caiu com o Yoda! Caiu, mano! Caiu, velho! Alan, vamos surrar eles, por favor! Vai, você é pro player! Eu não, mano! Você é pro player! Bora, 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 bora! Ai, mano, não, 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 não! Ah, pelo amor de Deus! Eu não deu tempo de mandar mensagem no chat, velho! Vai, Fênix, vai, Fênix, vai! Os cara é pro player, hein, mano! Falaram que o Yoda joga a Age o dia inteiro, velho! Mano, o Yoda...